Salve, salve família! Na exata na área, começando mais um vídeo pra vocês aqui daquele jeitão de manhã cedinho. Sete horas da manhã, já tô online, já coloquei ali cinquentinha de gasolina, tá ligado? Porque hoje, mano, eu vou cortar na alta, filho. Hoje eu vou cortar na alta. Peguei minha moto lá na oficina, tá? E é o seguinte, eu vou fazer o vídeo. Eu vou fazer o vídeo falando do que eu achei ruim, o que foi legal. E vou explicar pra vocês o que tinha estragado na moto. Porque eu postei lá na comunidade, lá que eu tive que voltar na oficina. Aí a galera já sucrinou o mecânico falando. Pô, o cara cobrou 5 mil pra... os caras nem sabem se é no motor. Mas calma, né? Vamos ver se é no motor mesmo. Mas enfim, já peguei ela lá e aí eu vou fazer o vídeo pra vocês. Se o vídeo tiver saído já antes desse... Tá aqui, ó. O card tá aqui em cima aqui, tá? Pra você assistir. Tá? Se esse daqui sair primeiro, tiver saído primeiro... Eu vou deixar no próximo vídeo. É o vídeo de eu explicando isso daí, tá bom? Eu já peguei aqui uma passageira aqui. Cara, é uma viagem longa já de R$33,00 lá pro bairro Califórnia. Tá lá perto, provavelmente lá perto da Arena do Galo, lá do Atlético. Arena MRV. E aí a gente já vai levar R$33,00 pra já começar assim a sexta-feira, hein, mano? Tá ligado? Então, ó... Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Bem-vindo a esse vídeo. Você que já é inscrito aqui no canal, obrigado pela sua audiência, né? Pelo seu carinho, pelo seu apoio. Deixa aquele like fazendo favor e os comentários aí pra fortalecer aqui o vídeo. Pra engajar bem. Fechou, rapaziada? Vamos aqui pegar a Karen aqui, né, mano? E a gente vai lá pro bairro Califórnia. Essa daí é a Karen? É ela mesmo que é a Karen. É ela que é a Karen. Bom dia, tudo bem? Karen, né? E é isso, família. Vamos partir aqui. Vamos lá pro bairro Califórnia. Mano, eu vou contar pra vocês daqui a pouco aqui um pouco da minha rotina. Que eu quero adotar agora, beleza? Corrida longa e com o trânsito péssimo ali, família. Agora que deu uma aliviada aqui no corredor, mas lá atrás lá tava foda. Esses caminhões criando. Parece que teve um acidente aqui. É um carro estragado, ó. É um acidente, ó. Não. Foi um acidente. Foi um acidente ali na frente, ali, ó. Ó. Envolvendo moto, carro. Deixa eu ver. Aí, ó. Envolvendo moto, carro. É. 381 é complicado, mano. Acho que quase todo dia é isso daí, ó. Aí, agora liberou o trânsito. Foda, mano. É pedir Deus pra nos guardar, nos livrar e livrar nossos amigos também no motociclista. Também a gente ter bastante cuidado, né, família? Pegou a 381 aqui, mano. Pô, não inventava muita coisa, tá ligado? Porque além de pilotar pra nós, mano, tem que prestar muita atenção na cagada que o outro vai fazer também. Que vai colocar sua vida em risco. É complicado. Opa. Pedro. Caralho, mano. Comprei o tênis igualzinho esse aí sábado. Aí, família. Essa corrida aqui eu já peguei voltando, ó. Eu peguei indo pra lá, pro bairro Califórnio. Cheguei lá, peguei essa aqui voltando pro bairro São Francisco, 18 reais. Então, já foi uma de 33 e uma de 18. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, né, a gente trocando ideia, mas é a respeito de você pegar corridas longas ou você pegar corridas curtas, tá? Muita gente tem preconceito, né, contra as corridas aí de 5 reais, por causa do valor. Mas talvez elas podem compensar mais do que você pegar corridas longas. Mas, assim, né, as duas tem o pós e o contra, né? Então, é você analisar aí e ver qual que é melhor pra você. E depois eu vou fazer um vídeo aí da analogia que eu tenho a respeito disso. Demorou, rapazé? Deixamos o Pedro. Encerramos. Esperar a próxima corrida aqui. Tô aqui agora no bairro São Francisco, aqui na Pampulha. Aqui eu não sei se aqui é bom, hein, mano? Aqui é... Como é um lugar que vocês podem ver, ó, vários galpões. Pode ser que toque a flecha aqui, tá? Mas passageiro é um pouco difícil porque as pessoas estão vindo pra cá trabalhar nessa região. Então, dificilmente vai ter alguém saindo daqui, entendeu? Mas, né, pode ser que rola flecha por ser um lugar que tem vários galpões, né, empresas aí, pode... De peças, né, peças de carro. Essas coisas que querem enviar alguma coisa. E aí, pode ser que toque a flecha. Demorou? Vou aguardar aqui. Patrícia! Patrícia! Pode! Patrícia finalizada. Agora vamos buscar o Milton. Então... Bom dia, Milton. Bom dia, beleza? Bom dia, tudo bem? Retirei o flash aqui, né, família? Bora lá entregar agora 12 quilômetros pra entregar lá no Barão, lá no Nova Granada. Então, meter marcha, chegar lá, deixa eu ver, agora é 9h33 ainda, mano, entendeu? E aí é o seguinte, 9h33, eu vou chegar lá e eu já vou direcionar pra onde? Pra minha casa, mano. Porque aí eu já vou direcionar pra minha casa, que aí dá pra ir lá e pegar um rango, que aí dá pra chegar lá e almoçar, entendeu? Chegar lá, almoço. E aí dou um tempinho e boa. Dou um descansozinha e depois eu volto pra pista. Mas o que que acontece? Chegar no Nova Granada, eu vou mandar mensagem na menina lá do particular, pra ver se ela, se já tá liberado lá o serviço, se hoje tem, tá ligado? Pra levar pra Santa Luzia. Que se tiver, eu já passo no centro, já pego, né, mano? Se tiver liberado, já pego. Aí sim eu direciono pra Santa Luzia lá, passo um carro, almoço tranquilo. E depois pego a segunda parte, pego a segunda parte de tardezinha, entrego lá em Santa Luzia, lá. Porque aí o que que acontece, mano? A minha nova rotina que eu quero fazer aí de trampo, pra quem incluiu o iPhone, tá ligado? À noite, mano. Porque aí eu faço o trampo ali. Eu faço o trampo ali durante o dia com a Uber. E à noite, mano, eu já pego aquele trampo no iFood, agendado, tá ligado? No sub-praça, mano. Porque aí o que aí vai ser sem pressão, tá ligado? O que eu fizer ali à noite ali, vai ser só um complemento no iFood, tá ligado? E aí vai ter aquele ganhozinho garantido mesmo, tá ligado? No sub-praça. Rodo ali na região de Venda Nova, que é perto da minha casa. Fico mais por ali mesmo, tá ligado? E boa. Aí eu vou tentar fazer isso daí. Demorou, rapaziada? Familiar, o bagulho de almoçar em casa, mano, é complicado. Para pra pensar. Se você... O tempo que você vai em casa almoçar, mano... Entendeu? Porque, por exemplo, aqui onde é que eu moro, mano... Para me almoçar aqui no restaurante, almoçar, tomar um refri... Eu vou gastar aí R$25,00. Entendeu? O almoço da hora com refrigerante, pá. Vou gastar R$25,00. R$25,00, família. Dependendo aí, mano... Com três corridas que você fizer... Né? Dependendo do valor delas... Você mata aí esses R$25,00. Tá ligado? E às vezes, mano... É... E às vezes... O tempo de você fazer essas corridas... Vai ser mais rápido ainda do que você ir em casa. Tá ligado? Você fazer alguma coisa pra você comer... Sacou? Por isso que, mano... Muitas das vezes eu falo assim... Ah, almoçar em casa. Mas às vezes eu prefiro almoçar na rua. Sem contar, mano... Sem contar que quando você almoça no restaurante... Você almoça na rua... Você acabou de almoçar ali... Você já tá na pista de novo, pai. Entendeu? Você já só liga o aplicativo... Se você quiser fazer uma horinha ali... Sentar... Ficar sentado ali um pouquinho esperando... Você pode. Mas você já vai tá na pista, mano. Quando você vai almoçar em casa, mano... Você almoça em casa... Já bate aquela lombeira, mano. Você olha assim... Você tá em casa, viado. Você tá no conforto da sua casa... A probabilidade de você não voltar é muito maior, meu parceiro. Entendeu? Então, às vezes, mano... Eu vou até pedir pra você deixar no comentário aí... O que você prefere? Almoçar no restaurante ou almoçar em casa? Entendeu? Muitas das vezes eu prefiro almoçar no restaurante, mano... Por causa dessa situação aí. Tá ligado? Agora... Se eu... Fazendo corrida... Eu passar perto da minha casa... No horário do almoço... Aí já é outra coisa, né, mano? Agora, você sair de onde você tá... Por exemplo... Você tá um pouco longe da sua casa... Você fala... Não, eu vou parar... Vou lá em casa almoçar... Às vezes é melhor você almoçar na rua... Você almoçar... Para no restaurante ali... Almoça rapidão... Já volta... Rapidinho... Você já faz o dinheiro do almoço ali, mano... Vinte e cinco reais, tá ligado? Você já faz esse dinheiro aí rápido... Entendeu? E já tá na pista de novo... Tá ligado, rapaziada? É isso que eu penso aí... Sobre almoçar em casa, mano... É isso que eu penso... Fernando... Só? Só entregar... Valeu... É, família... Você tá vendo como é que é as coisas, ó? Olha como é que é as coisas, hein, mano? É... Eu fiz a corrida para essa cliente uma vez... Cobrei trinta reais... Ela pegou e falou assim... Não, mas aqui... Aqui tem todo dia... Todo dia tem essa corrida... Se a gente fechar todos os dias... Esse valor... É... Não... Se a gente fechar todos os dias para você fazer... Você consegue fazer mais barato? É... Eu peguei e falei assim... Não, consigo... Beleza... Eu faço por vinte e cinco... Porque... Porque lá... Ela me deixa... Eu pegar lá com ela e entregar as três horas... Então eu posso ir pegando corridas da Uber... Até eu chegar lá para fazer a corrida dela... Então eu consigo ganhar os vinte e cinco dela... E ganhar as corridas da Uber... Aí para mim estava de boa... É... E aí, mano? O que que acontece? Só que hoje eu chamei ela aqui... Ela pegou e falou assim... Não, hoje tem... Só que ela quer que entrega lá agora... Ela quer que entrega lá antes das três... Ela quer que entrega agora na parte da manhã... Antes do almoço... Eu peguei e falei com ela assim... Não, beleza... Mas eu estou... Eu estou... No bairro Nova Granada... Para mim chegar aí no centro aí... É uns dez minutos... Só que eu não vou conseguir fazer por vinte e cinco... Porque eu vou ter que me deslocar... Daqui de onde que eu estou... Para mim é... Chegar aí na tempo... No horário que você quer... E fazer a sua corrida... Entendeu? Então eu vou ter que cobrar aí... Cobrar pelo menos dela os trinta conto... Pelo menos... Cobrar os cinco reais aí de deslocamento... O que que ela pega e fala? Não, então pode deixar que eu vou chamar na Uber aqui... Não precisa não... Aí você vê como é que é as coisas, né? Aí o que que acontece, mano? O que que eu vou fazer aqui? Eu falei com ela assim... Quanto que deu a Uber? Aí ela me mostrou lá que a Uber deu vinte e quatro e cinquenta... Ela falou assim... Não, deu vinte e cinco reais... Eu peguei e falei assim... Não, não tem problema não... Eu vou fazer aí para você ir para o vinte e cinco... Eu vou ir... E vou pegar para você... Só que o que que acontece? Tem um saldo pendente lá... Meu lá, uma corrida pendente... Que ali se ficou de mim pagar... Que é vinte e cinco reais... E aí eu teria que passar lá depois... Ela falou para me passar lá para me receber, né? Que eles pagam só em dinheiro... O que que eu vou fazer? Vou pegar lá os vinte e cinco... Né? Que ela já está me devendo... Vou fazer essa corrida... Que para mim também não é ruim... Eu ir lá fazer... Porque é para o lado da minha casa lá... Entendeu? E... E vou falar com ela que eu não vou fazer mais... Entendeu? Na hora que ela me chamar na segunda-feira... Eu vou falar... Não, não vou poder não... Entendeu? Eu não vou nem falar nada não... Só vou falar que eu não vou fazer mais também... Na segunda-feira... Se ela me chamar... Entendeu? É... E vou falar... Não... É sacanagem... Porque na hora que vocês precisou lá... Eu fiz mais barato para vocês... Entendeu? A gente fechou mais barato... Entendeu? Para você ter um serviço... Em que eu tenho que chegar lá... Subir no seu... No prédio... Que é lá no sexto andar... O Uber Flash não faz isso não, filho... O Uber eles tem que levar lá na porta... Tá ligado? Eu chego lá... Eu subo lá... No... Deixo minha moto lá no estacionamento... Subo nisso... Vocês vão ver... Quando eu chegar lá... É... Aí tem um serviço desse aí... Entrega no horário certinho... Tem a questão, né... De você ter ali o motoboy de confiança... Que sempre vai fazer... Tá ligado? Que se der alguma coisa... Tem um contato direto com o motoboy... Entendeu? Aí para na hora dela... Me dar a preferência... Pagar cinco reais a mais... Ela falar que vai dar preferência para Uber... Então eu não vou fazer mais, mano... Tá ligado? Vou fazer essa daqui... Só para não perder a viagem... Que eu estava querendo pular de lá mesmo... Tá ligado? Para mim ir em casa lá e tal... E voltar mais tarde... Mas não vou fazer mais, mano... A partir de segunda-feira... Quando ela me chamar... Ó... Hoje tem aqui... Tem a corrida aqui para fazer... Eu simplesmente vou falar que não... Hoje não dá para mim não... Na terça-feira... Não dá para mim não... Na quarta... Não dá para ir... Aí até eles falarem assim... Então... Não vou fazer... Entendeu? Mas... Eu quero ter oportunidade... Eu quero falar para eles isso... Entendeu? Eu quero falar para eles isso... Que eu não vou fazer mais... Na verdade... Só para eles saberem... Que eu não estou fazendo por causa disso, mano... Porque... Para mim isso aí é sacanagem, mano... Tá ligado? Na hora deles pedir... Eu lá para fazer mais barato... Para ter um motoboy... Pela hora de fazer na corrida deles... Entendeu? Tendo que subir lá... Igual eu falei... Tipo assim... Um trampo Prime, né? Aí eles... Para depois aí... Na hora que eu precisar de uns... De eles pagarem uns locamentos... E eles falarem... Ir lá e dar preferência para Uber... Beleza! Então agora vai chamar na Uber... E agora vocês entendem, família... Que... É... As plataformas elas vieram... Para... Elas vieram e desvalorizaram o nosso trampo... Tá ligado? Tudo bem que veio com a facilidade ali... De você trampar... Veio... Veio com a possibilidade de você ter vários clientes ali, né? E tal... Porque... Os clientes que você... As entregas que você faz aí na Uber... Provavelmente você não ia conseguir... Capitar esse tanto de cliente, né? Para você particular... Então tudo bem... Mas você entende também que... Que... Desvalorizou o seu trampo... O nosso trampo de motoca? Você entendeu? Uma corrida dessa daqui, meu filho... Pegando o centro... Levando lá para Santa Luzia... Lá para a Avenida Brasília... Com o serviço Prime, tá ligado? Tendo que subir lá no prédio... Ô filho... Os caras aí... Vai cobrar... É 35 conto, filho... É 35 por aí... Entendeu? 35... Aí vem a Uber... Ela me mandou o print, mano... A Uber cobrando 25... Tá ligado? Só que a pessoa... Claro, né? Tem que levar lá na calçada... Mas... Mano... Rapidão... Só descer alguns... Lá no elevador... Para eles estar suave... Porque eles estão lá mesmo... Eles não estão no corre cabuloso... Na rua... Para eles descer lá... Rapidão... Para eles estar suave... Economiza 10 conto... Todo dia... Imagina... Ela manda todo dia... A corrida... Ela vai economizar 10 conto por dia... Entendeu? Mas é... Mas é isso aí... Por que desvalorizou? Porque aí a pessoa vai preferir chamar na Uber... Claro, né, mano? Entendeu? E se você... E se você não quiser perder a corrida... Você tem que fazer o preço da Uber... Entendeu? É tipo isso, mano... Tabuloso... Se você quiser... Igual eu aqui... No meu caso aqui... Eu falei... Pô, velho... Mas é uma corrida até boa para mim... Porque é para o lado que eu quero ir... Entendeu? Eu quero ir em casa lá... Então... Sai e tal... E depois voltar mais tarde... Dar um descansado... Voltar mais tarde... Essa corrida para mim é boa... Vai me deixar lá perto... Entendeu? Vamos lá... Olha o olho azul... Olha o olho verde... Aqui está mais barato, hein? A partir de R$99,90... Não feita tempo... Olha o sol quente, velho... Está doido, mano... Família, não recomendo vocês fazerem isso aqui... Que eu estou fazendo, não, hein, mano... O que acontece? Na hora que eu parei lá para pegar o particular lá... Eu vi esse cara perguntando assim, velho... Para um outro motoboy que estava lá... Ele perguntou assim... Você está indo para Santa Luzia e tal? Ele estava querendo uma motoca para lá, né, mano... Para cá... Aí eu já falei... Não, mano... Santa Luzia... Para onde que eu estou indo? Mano... A entrega do particular é do outro lado da rua ali, ó... Que eu vou entregar isso aqui, ó... Aí eu já falei isso com o mano... Você vai... Para Santa Luzia que você vai... Ele está assim, é... Eu falei assim, bom... Dá para me te levar... Aí ele me mostrou lá quanto que estava dando na 99... 99 estava dando... Diz ele 28 reais... Eu fui olhar no meu e estava dando 31... Eu falei... Só que ele queria ficar, mano... Depois da fábrica de café... Que ele queria ficar... Entendeu? Ele não ia ficar aqui, não... Eu falei assim, ô, velho... Depois da fábrica de café... Ela é um pouco longe, mano... Dá para fazer para você ir... Aqui... Está dando 31... Aí ele queria que eu fizesse a 28... Eu falei assim... Não, 28... Vamos, vamos... 28... Porque eu ia ter que vir para cá mesmo... 28 reais já ajudava demais, mano... Aí eu trouxe ele, tá ligado? Só que acabou que ele... Está parando aqui antes da fábrica ainda, mano... Tá ligado? Para mim ainda foi melhor ainda... Aqui daqui, ó... Eu já vou ganhar ali... Eu vou fazer o retorno... E marcha... Deu Brasil? Valeu, mano... Deus abençoe... É nóis... Aí ele pagou aqui agora... Pagou... Aí ele falou assim, ô, mano... Se eu... Eu vou parar antes ali da fábrica de café ali... Que eu vou ali no... No lugar ali... Você fecha por 25? Eu falei assim... Fecha aí, demorou, hein... Bora... Aí, ó... Aí a corrida que era para mim ganhar 25 reais... Eu ganhei 50, tá ligado? É, ô, 25 dele... E 25 do particular aqui... Que eu vou entregar ali agora... E já vou parar para almoçar, tá ligado? Vou ali em casa ali almoçar... É... Voltar uns 5 quilômetros da minha casa... Vou lá almoçar... Doar uma descansada... Volto um pouco mais tarde... Ou... Se bobear... Eu estou querendo voltar... Já à noite, tá ligado? Para rodar no iFood... Que eu acho que eu agendei um horário... Para rodar no iFood à noite... Vou confirmar lá... E se for isso mesmo eu volto... Entendeu, rapaziada? E aí vamos lá entregar lá, família? E aí, família... Eu falo para vocês... Que eu não recomendo vocês fazerem isso aí que eu fiz... De trazer o passageiro aí no particular... Porque é complicado, né, mano? Você não conhece a pessoa... E tá... Imagina aí, mano... Tá ligado? A pessoa aí já chega lá... A pessoa simplesmente entra para lá dentro de um beco lá e some, mano... Você vai fazer o quê? Tá ligado? Vai fazer o quê? O cara some para lá e não te paga... É... Ou então está na quebradeira... Ela te ameaça... Muita coisa pode acontecer, mano... É... É meio arriscada, tá ligado? E eu corri um risco... Entendeu, rapaziada? É... Mas ali vocês viram que deu bom... Ele pagou certinho... Tá? Mas é uma coisa que eu não recomendo vocês estarem fazendo não... Entendeu? E ainda mais se você ver, assim... Que o cara está com as atitudes meio suspeitas e tal... Aí você já pá, mano... Agora é o seguinte, família... R$88,00 aqui... Na Uber... Beleza? Vamos colocar R$90,00... Arredondar para R$90,00... R$88,00 alguma coisa... Arredondar para R$90,00... E R$50,00 de particular... Que foi... Os R$25,00 desse mano aí... Que eu vim trazendo ele... Mais os R$25,00... Desse trampo aqui... Que eu vou entregar ali agora, mano... Deixei ele ali, ó... Igual eu falei, era do outro lado da rua... Já fiz o retorno... Estou indo ali entregar... E agora é 11 horas da manhã ainda, mano... Então eu já fechei R$140,00... 11 horas da manhã... E agora o que eu vou fazer? Eu só vou entregar ali... As paradas ali na ótica... E vou lá em casa almoçar, mano... Vou lá em casa almoçar... Dou uma descansada... Entendeu? E mais tarde eu volto... Provavelmente... Eu posso até voltar à noite... Para rodar lá no iFood... Eu acho que eu agendei os horários à noite... No iFood... Demorou... Ou eu vou voltar... Um pouco depois do almoço... Sabe? Vou voltar depois do almoço... Vou fazer algumas corridas... Mais na Uber... Entendeu? Até umas... Vamos colocar aí... Até umas... Quatro horas da tarde... Não sei... Volto para casa... Fico lá um pouquinho... Lá com a minha esposa... Com o meu filho... Dou uma descansada... E aí... Sete horas da noite... Eu volto para rodar no iFood... Tá ligado? Porque eu... Eu acho que eu agendei um horário lá para me rodar... E aí eu volto para rodar no iFood... Sete horas da noite... Para complementar... Entendeu, rapaziada? E é isso daí, mano... Amanhã foi produtivo... A parte da manhã... Graças a Deus... 140... E aí eu vou encerrar o videozão por aqui... Né, rapaziada? E aí... Te espero no próximo vídeo... Demorou? Muito mais conteúdo... Vou falar aqui do último concerto... Do último melhor que deu na moto... Né, mano? Vou falar o que eu não gostei... Tá ligado? Do que aconteceu... Vocês vão ver o que eu vou falar para vocês... E talvez... Provavelmente vocês vão concordar comigo... É... Porque é complicado o que aconteceu... Eu não gostei... Tá? Mas isso é uma coisa que eu vou até conversar com o Juninho... Entendeu? Com o mecânico lá... É... E... Provavelmente vai dar tudo certo... Beleza? Mas eu vou falar para vocês aqui... Mesmo assim... É... Até mesmo para vocês comentarem aí... Para vocês darem a sua opinião... Demorou? Então é isso aí... Estamos chegando aqui... Na ótica... Para deixar... E é só deixar aqui... Finalizando aqui... A parte da manhã... E lá em casa almoçar... E é isso aí... Prova... Tamo junto... Aquela coisa toda... Valeu demais hein família... Até o próximo videozão... Não perca mano... Ó... Vai estar muito barro os próximos vídeos... Tchau! Tchau... O que é isso?